Bom dia, quinto ano! Como vocês vão? Dispostos? Espero que sim. Vejamos, hoje vamos para mais uma aula para entrarmos, vamos entrar na realidade, nesse segundo conteúdo aqui, ó. Tcharam! Pois é, o título representando o planeta Terra. Isso mesmo, representando o planeta Terra. Bom, eu sei perfeitamente que vocês possuem, vocês já têm a habilidade de entender as representações terrestres. Deixa eu ver se tia consegue aqui ver. Não estou vendo, mas tudo bem. Eu levo. Vocês terão. Vejam, nós temos aqui representações do planeta Terra. E como assim representações do planeta Terra? Nós temos as cartas cartográficas, que são, cartas cartográficas que eu falo, são os mapas, certo? É uma representação do nosso planeta Terra. Na realidade, a cartografia em si é uma ciência que estuda os mapas, certo? E quando a gente fala em mapas, a gente tem que lembrar, tem que lembrar que nós, quando observamos o mapa, nós temos alguns detalhes que são importantíssimos dentro desta estrutura. E quais seriam? Bom, primeiro, o título, né? Quando você vê um mapa, você vai logo observar que todos eles terão um título. Pois é, eles podem vir trabalhando sobre o IBGE, índice de natalidade, de mortalidade. Podemos trabalhar com relevos nos mapas, bacias hídricas, os nossos rios, o que mais? Os nossos países de forma geral, os continentes, não é isso? Os estados, podemos verificar, vamos dizer assim, particularizar, então, delimitar apenas um. Vamos dizer, vamos estudar os estados, ao invés do país como um todo. Que estado aqui? O estado de Pernambuco. Pedir para que vocês possam localizar no mapa o estado de Pernambuco ou outros estados, não é isso? Enfim, então, a cartografia, ela trabalha justamente como uma representação do nosso país, do nosso estado, do nosso município, ou em larga escala, de todo o planeta Terra, certo? Aqui nós temos uma professora, uma tia, né? Que, por sinal, está com um globo terrestre. E o globo terrestre, ela é uma representação do nosso planeta Terra? Sim, com certeza, sem a menor dúvida. O globo terrestre é a melhor expressão, digamos assim, a melhor representação do nosso planeta. Por quê? Porque ele nos dá a ideia dos seus movimentos, né? Como? Porque sabemos que há um eixo dentro deste globo que faz com que ele possa ter um movimento de rodar, não é isso? A rotação do planeta Terra, ele dá essa ilusão pra gente, né? Então, nós conseguimos, por meio dele, visualizar, não o tamanho real, lógico que não, mas podemos visualizar nele, no globo terrestre, esses detalhes. A rotação, o seu eixo, que são importantes, sem ele, como é que poderia existir essa rotação dentro do próprio eixo, como assim, como já estudamos, é a localização dos países, a sua distribuição, a distribuição dos oceanos, compreenderam? E também, e também, por meio do globo terrestre, podemos identificar as linhas imaginárias, quais? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, a linha do Equador, a linha principal, a que corta, é de ponta a ponta, a de Greenwich, entendem? Então, é interessante a gente analisar, quando a gente pega, por exemplo, um mapa, seja ele falando sobre o planisfério, ou seja ele falando sobre algum tema, ele vai nos dar minuciosos detalhes. Quando a gente se refere ao globo terrestre, ele dá esses minuciosos detalhes, sim, nos informando os oceanos, os países, os continentes, compreendem agora? Só que, para que você possa ver, visualizar o globo terrestre, eu não consigo, nós não conseguimos ver ele de forma por inteira, né? Não é possível. Eu tenho que fazer com que esse globo gire, e aí eu possa visualizar país por países. Por exemplo, o Brasil não dá para visualizar ao mesmo tempo o Japão, porque ele está praticamente do outro lado do mundo, não é isso? Então, não é coerente. Por exemplo, mas se nós pegamos um planisfério, lembra do planisfério que eu pedi para que vocês fizessem, e colocassem sobre eles a legenda, e com eles colocassem as cores sobre cada continente? Pois é. O que vocês fizeram naquele dia foi um planisfério, simples assim. Foi para que vocês compreendessem a localização de cada um dos continentes, e pintá-los de diferentes formas, colocando uma legenda, onde nós poderíamos identificar que continente era de acordo com a cor. No planisfério é diferente. No planisfério a gente consegue visualizar todos os países. É como se no globo ele pudesse abrir para nós, ficasse no retângulo, e aí sim a gente conseguiríamos ver todos esses países e oceanos de uma única vez. Pois bem, aí temos os primeiros passos, tá? Primeiros passos, a atividade bastante simples que teremos que fazer para poder assim entender e prosseguir com o assunto. Que tipo de representação da Terra é observado na imagem? Qual seria, gente? Você já utilizou esse tipo de representação cartográfica? Em que situação? Que outros exemplos de representações cartográficas você conhece? E aí? Já pensaram? Tenho certeza que sim. Aí, seguido a ele, nós temos aqui algo interessante, que diz assim, para a gente poder ir para o jogo rápido, tá? Ó, mais um globo. Diferentes maneiras de representar a Terra. Existem diversas maneiras de representar o planeta Terra. Normalmente, o globo terrestre e os planisférios são as representações cartográficas mais utilizadas. Lembrando que quando a gente fala ou em um ou em outro, a gente tem que lembrar que os países, os estados, os municípios, eles são reduzidos em tamanhos muito menores. É por isso que entra a escala, dentro da cartografia, que faz com que o tamanho desses lugares, desses países, se reduzam e possam caber perfeitamente dentro do planisfério ou dentro do globo terrestre. A seguir, vejam algumas características dessas representações. O globo terrestre tem uma forma esférica e, por isso, mais parecido com a forma da Terra. Além de preservar a forma da Terra, como conhecemos, o globo terrestre mantém, proporcionalmente, os respectivos contornos dos oceanos, dos continentes e das ilhas e suas dimensões. Outra característica importante dessa representação cartográfica é o simular do movimento da rotação, por girar ao redor o próprio eixo. Nesse tipo de representação, podemos observar somente uma porção do planeta Terra por vez. Foi como eu falei. Desse modo, para observar a outra face, é necessário girá-lo. Aqui está o globo terrestre. Existe outra forma de representação da Terra, os planisférios, os que vocês fizeram. São mapas que representam o planeta Terra em uma superfície plana. Nesse tipo de representação, podemos visualizar toda a superfície da Terra em uma só vez. Aí nós temos essa atividade. Vejam só. Esse aqui é o mapa político, tá? Ele está representando o plano esfério. O político, porque aqui ele está representando, no caso, os continentes, não os continentes, mas está representando, no caso, os países e seus respectivos nomes. Aí diz assim, imagine que você vai viajar do Brasil ao Japão e queira visualizar em uma representação cartográfica a localização desses dois países de uma só vez. Que representação cartográfica seria mais indicada nesse caso? Explique por quê. Na minha opinião de vocês, se você está pensando em fazer uma viagem, essa viagem, você está saindo do Brasil até o Japão, e você quer ver, mais ou menos, a distância que você faria por quais países o meio de transporte passaria. Você conseguiria ver isso automaticamente, os dois juntos, de uma vez. Por meio de qual? Do plano esfério ou por meio do globo terrestre? Ambas as respostas, qual você for me dar, você vai ter que explicar. Se for pelo plano esfério, por que motivos? Se for pelo globo terrestre, por que motivos? Ok? Então, nós ficamos por aqui com a aula de hoje. Se houver mais alguma acréscimo, eu mando para vocês. Tudo bem? Ah, e não posso deixar de lembrá-los. Eu estou de terça, acho que de hoje para amanhã, no máximo, eu vou estar enviando a atividade para vocês de geografia, para que vocês possam estudar. Serão 15 questões. Vocês responderão, mas não precisa me enviar, certo? Não precisa me retornar. Por meio delas, vocês estudarão, e eu vou retirar 5 questões para que vocês façam a atividade avaliativa. Tudo bem? Então, ficamos por aqui, certo? Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!